As eleições de 2016 estão terminando o processo eleitoral com muita transparência, muita qualidade entre todos os candidatos. Estamos mais uma vez com um candidato do PMDB que após oito anos fora da administração pública volta novamente, sendo aclamado por toda a Ipatinga, as pesquisas já dizem 64% de frente. Boa noite, Sebastião Quintão. Aqui no Comício do Bom Jardim, qual é a sensação de ser novamente prefeito dessa cidade? Olha, é muito importante. O prefeito é uma pessoa que pode ministrar a justiça, ministrar a paz, ministrar a alegria, ministrar a segurança, ministrar a educação, a saúde, trazer renda e emprego para a cidade, trazer habitação, levar a cidade a ser conhecida nacionalmente e internacionalmente. Então o prefeito é uma pessoa muito importante e eu me orgulho dessa oportunidade. E me orgulho mais da interação que nós temos com essa gente nossa aqui. Hoje esse comício aqui no Bom Jardim, um dia de semana, não teve nenhuma charrete trazendo ninguém de lugar nenhum. O nosso adversário está aí, fazendo comício com os cargos comissionados, ônibus, fabriciando, Belo Oriente, de Timóteo, de Nova Era, de Valadar, de Belo Horizonte, para conseguir número suficiente. Nós estamos aí, batendo o récord da pesquisa, a última deu 54%, 64%, e o nosso adversário está igual rabo de égua, crescendo para o chão. Então, nós somos muito felizes pela correspondência do povo, sabendo que nós um dia fomos morféticos, fomos caçados, caçados injustamente, e caçaram até hoje, baixaram o erro do nosso governo, um desvio de conduta, não encontraram. Há quem nos chama aí de ficha suja, mas nós não temos tunurzeleira e nem 35 milhões para devolver em valor histórico, não. Aliás, nós não temos nenhum centavo para devolver aí para a Tinga. Nós cumprimos todas as metas, todos os projetos, prestamos conta, tínhamos todas as nossas contas aprovadas pelo tribunal, pela Câmara Municipal. Quintão é limpo. Quintão tem uma moeda que não tem câmbio. Chama-se nome. 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 Quintão tem nome. Estão falando aí que então não pode ser candidato. Mentira. Quintão está com a candidatura dele registrada. O PT é que recorreu porque perdeu aqui. Recorreu para Belo Horizonte para tentar no tapetão conseguir alguma coisa. O Ministério Público não dá sentença de aparecer, que dá sentença de juiz. O Ministério Público tem que falar em todos os processos do fórum, em todos os processos existentes judicialmente. Até um processo de casamento, o Ministério Público tem que dar a aparecer. Quando você casou, quando eu casei, o Ministério Público tem que dar a aparecer. Ele pode aparecer até contrário ao meu casamento, que eu tenho o direito de casar. É assim. Ser prefeito é muito importante. Um beijo. Sebastião Quintão. Está certo. Prefeito, vamos falar agora de projetos. O Restaurante Popular, há quatro anos está fechado. O senhor voltar, só para recapitular, em um trocadilho rapidinho. O senhor voltar, o Restaurante Popular volta a funcionar? Claro. Senai? Senai também já está funcionando e vai voltar a funcionar e ampliando para toda oportunidade, para todo colar metropolitano. Remédio em casa? Medicamento em casa, remédio em casa. Consulta por telefone? Consulta por telefone, exame, coleta de exame feito em casa para as pessoas maiores de 60 anos. Ótimo. E agora, Prefeitura, em sua casa, através de um aplicativo. A pessoa vai pegar o smartphone e vai solicitar o serviço e alguma coisa, né? Você não precisa mais marcar a consulta por telefone. Pode marcar também. Mas você vai ter um aplicativo que vai entrar no aplicativo e vai ter uma central que vai te atender. E mais, nós vamos fazer o pós-consulta. O que é isso? Você vai consultar e depois eu vou telefonar para você, saber como é que foi o atendimento. Para melhorar cada dia mais o atendimento a você, cidadão, que é a única razão do nosso projeto político. Ok. Muito obrigado, senhor. Sucesso. Até dia 2 ou até amanhã, se Deus quiser. Dia 2, vote 15. Isso, exatamente. Então, está aí. Está dado o recado. Nós deixamos ele falar bastante para você poder ter a opção de escolher. Eu já disse ontem, são seis candidatos a prefeitos. Nós, como jornal independente, não tem ninguém nos bancando. Nós, então, acreditamos que é livre a manifestação do pensamento, a expressão, a informação e a informação jornalística constituída ou declarada na Constituição, que são os direitos humanos, do Pacto de São José da Costa Rica e da Organização das Nações Unidas. Artigo 5º da nossa Constituição, 220, você pode pesquisar. Bom, então você tem a liberdade de escolher os outros candidatos. Mas nós estamos mostrando a opção que o povo já, nas ruas, tem falado, que é a Sebastião Quintão. Você, então, dia 2 de outubro, pense muito bem que voto não tem preço. Voto tem consequência. E nós podemos ver, nos últimos oito anos da nossa cidade, o que aconteceu com ela. A cidade perdeu o restaurante popular. A cidade perdeu a estação qualifica. A cidade perdeu o CVT. A cidade perdeu o qualifica Brasil. A cidade perdeu N projetos. O Senai, que era no Morro Sossego, não existe mais. A cidade perdeu N projetos. E tudo isso, nós não podemos perder mais. Tá aí. Dia 2 de outubro, a gente vai estar cobrindo a todo mundo. A TV do Povo, nas eleições 2016, a gente se encontra aqui. Tchau. Uma boa noite pra você.